Aqui na rua Açaí com a Avenida 7 de Setembro no bairro Beira Rio no município de Rolim de Moura os moradores estão tanto indignados, já estão quase colhendo as bananas, os frutos aqui da plantação que foi feita estamos com o Cristiano Barbieri, Cristiano fala pra gente um pouquinho da situação desse local aqui que por algumas vezes carros já ficaram até encavalados, tiveram que tirar, retirar os carros com o auxílio dos moradores de outros carros, porque o acesso ficou realmente impossível de passar Então, a resposta que o povo precisa saber é que eu tenho procurado o prefeito diversas vezes, o secretário e esses tempos atrás estava bem escasto as verbas para o município, para poder estar atendendo diversos locais Então, o que eu vejo? Essa área aqui é uma área muito complicada, por ela ser muito molhada Ela necessitaria de ser feito um dreno ou colocasse manilhas para ficar um serviço de qualidade A prefeitura abrangiu um trabalho para não ser perdido, né? Porque se eles aplicarem o cascalhamento, eles vão acabar perdendo a aplicação do cascalhamento e ele vai estar caindo no esgoto Eu estive conversando com o secretário Marcelino e o prefeito E eles se prontificaram em dar uma resposta para o bairro Beira Rio para esse final de mês agora Que como já vai estar mais estiado, o tempo a gente está vendo que a chuva já está começando a dar uma acalmada Eles ficou de dar um trabalho bacana para nós aqui, para dar uma recuperada boa dessa via aqui E que essa via está complicada Canais de esgoto também estão precisando de manutenção Pois estão interditados devido à vegetação Muitas vezes, alagando as casas vizinhas quando chove Aqui tem a Avenida Maringá logo aqui acima Ela está cortando A água está vindo da Avenida Maringá para Jorge Teixeira Só que isso tem um mato que dificulta, né? Aí acaba atingindo as casas, então eu peço assim, encarecidamente para o Marcelino Policarpo Essa atençãozinha para nós, né? Na questão de fazer a limpeza do canal aqui Que é uma quadra fora a fora Que precisa ser tirado, obstruído esse capim Eu tenho logo abaixo aqui da cerca também Que está invadindo o capim lá da cerca daqui da minha casa E ele precisa ser obstruído mais ou menos 50 metros aqui Que está de mato aqui, atingindo toda a parte da cerca Então é bastante trabalho que a gente precisa que seja feito aqui, né? Os moradores agora irão aguardar o tempo determinado pela Secretaria de Obras e pela Prefeitura Para que se possa também realizar os trabalhos aqui na Rua Açaí E aí E aí E aí E aí